Tira de meta para o balafogo, lá vai o Jefferson Saiu jogando errado, o Fred aproveitou Jogou na frente o Emerson, cara a cara com o rolê No driblou, a batida, golaço GOOOOOOOL Do Fluminense Emerson Na saída de bola errada no Botafogo O Emerson driblou facilmente o Jefferson De velha, Jefferson De velha Emerson 1 a 0 Fluminense Aqui no GEO